O protesto de motoristas, de pessoas do povo aqui em Caicó. Estamos aqui na reunião de 118, que liga Caicó, as cidades de Sanguão do Sabugi e a cidade de Poeira. E o período aqui é mais de seis meses, com aquele pedidão que está aí danificado. E a informação que vários ofícios já foram enviados para o governo do estado, para o BR, e nenhuma providência foi tomada. Para isso, foi realizado um protesto aqui na RN118, para solicitar do governo do estado, do BR, uma solução para esse problema. Porque aqui, nesse desvio que foi feito, que uma imagem pode mostrar, olha só, ali, numa situação de chuvas, fica interditada, impossível dos carros passarem, pois naquele local onde os carros passam hoje, nesse desvio, existe um riacho. Uma situação de chuva, repito, impossibilita o tráfego de veículos entre as cidades de Poeira, São João do Sabugi, Estado da Paraíba e aqui para a cidade de Caicó. Por isso, o protesto de motoristas e pessoas do povo, através da pessoa do sessão aqui na RN118. Se são, como é mais conhecido em Caicó, foi autor desse protesto aqui na RN118, que liga Caicó às cidades de Poeira, São João, Estado da Paraíba. Se são, nesse caso, do governo do estado, do DR, que é a competência, realmente, mais do governo do estado, DR, isso aqui, porque já tem seis meses, não é isso? É mais de seis meses, Cardoso. Isso é uma moralidade grande. Eu acho um desgasto grande. E esse nosso representante não ter se mobilizado. E o do estado também. Ainda tem tempo para ela fazer esta obra que apenas se gasta 15 mil reais. Eu quero agradecer ao prefeito de São João do Sabugi, fui lá, me recebeu bem. Ele me deu uma prioridade. Fui também lá em Poeira, mas, infelizmente, não veio aqui. Nem ele, nem ninguém, ele mandou dizendo a mim que ia mandar um pessoal para me dar uma força aqui. Eu estou, eu acho horrível. Isto, se são como os Dundivam me prometeram que todo mundo vinha para aqui, mas é como aquela velha história. Vá só, porque você tem coragem. O protesto é bonito, nós estamos aqui só vendo de camarote. Então, assim, eu acho que o povo, Cardoso, tem que acordar. Tem que se manifestar, pedir, pedir, que é um direito nosso. Nós estamos pagando, nós estamos pagando o vereador, nós estamos pagando o prefeito, o governo. Eles têm que ter uma obrigação a trabalhar, principalmente, para o motorista que trafega de Caicó a São João em Poeira, Palma, vai para Paraíba também, pegando ali de Vazia, município de Caicó, quase na divisa de Caicó, Vazia e Ouro Branco também. Então, eu cheguei aqui pensando, pensando que o povo ia me ajudar. Infelizmente, de blog, só veio você. Você veio sem ganhar dinheiro, veio a intenção de vontade de vir fazer essa matéria aqui para favor da população. Então, é isto. E eu acredito que só vai sair na TV União no seu blog, porque nenhum veio aqui. Por isso que o Sissão está aqui. Você com ele aqui, fazendo a matéria, eu agradeço demais, agradeço o prefeito de São Gonçalves Rio, Aníbal. Estamos aí na luta. Eu quero que a governadora ainda tenha tempo de vir fazer, tapar esse buraco. Que isso em duas semanas resolve. Eu quero que a governadora ainda tenha tempo de vir fazer.